A presidência da Ucrânia elevou o tom nesta segunda-feira contra o Comitê Olímpico Internacional de atuar como promotor da guerra. Quer se manter informado ter acesso a mais de 60 colonistas em reportagem exclusiva? Assine o Estadão aqui. A presidência da Ucrânia elevou o tom nesta segunda-feira contra o Comitê Olímpico Internacional, COI, e o acusou de ser um promotor da guerra depois que a entidade anunciou que já mida a possibilidade de autorizar a participação de atletas russos sob uma madeira deutra do Jogo de Paris 2024. 2024. A COI é um promotor da guerra, do assassinato e da destruição. O COI observa com prazer a Rússia destruir a Ucrânia e oferece em seguida à Rússia uma plataforma para promover o genocídio e encorajar mais assassinatos, escreveu no Twitter. O conselheiro da presidência ucraniana, Mike Kailo Podorliak. Obviamente, o dinheiro russo que compra a hipocrisia olímpica não tem o cheiro do sangue ucraniano. Certo, Sr. Bartsch? Acrescentou em uma referência direta ao presidente do COI, Thomas Bartsch. Thomas Bartsch conversa com Vladimir Putin antes dos Jogos Olímpicos de Inverno em 2014. 14 do mês 2 de 2014, froto Mikhail Klimanyer, barra AP. Desde a invasão russa iniciada em fevereiro de 2022, a Ucrânia pede a exclusão dos cidadãos da Rússia e da Berarus, o país aliado ao clêmico dos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. Mas o COI afirmou na semana passada que já aumenta a possibilidade de autorizar a participação dos atletas russos e liberários que estão vetados na maioria das competições internacionais desde o início do conflito sob uma bandeira neutra. A possibilidade provocou indignação da Ucrânia. A COI, que recomendou no final de fevereiro de 2022 as federações internacionais a exclusão de russos e liberários de suas competições após a invasão da Ucrânia pela Rússia, não definiu nada até o momento e deixa para cada federação a decisão de reentregá-lo ou não às competições. Nenhum atleta deveria se proibir de competir apenas por seu passaporte, O COI reafirmou a entidade olímpica em um comunicado, uma declaração de primeiro e a princípio apoiada no fim de semana pela Associação dos Comitês Nacionais Olímpicos. Por outro lado, a organização com sede em Laudsoni rejeitou nos termos mais energéticos possíveis a declaração do Sr. Podoliak e outros comentários difamatórios que não podem servir de base planejada. em um debate construtivo, disse um porta-voz da COI, a AFP. Entre as federações internacionais alúnicas com poderes para decidir quem participa de suas competições, a ginástica e o judô, dois importantes esportes olímpicos, elogiaram na sexta-feira o princípio de não discriminação dos atletas e da independência do esporte diante da política. Há muitos obstáculos que precisam ser superados antes de permitir que ginastas da Rússia e liberados participem nas competições internacionais, mas o esporte consiste em tornar o impossível em algo possível, acrescentou a Federação Internacional de Ginástica. Mas enquanto aguarda a decisão de cada federação esportiva, o COI concentra as críticas de Kiev que abençoam na quinta-feira boicotar os Jogos Olímpicos de 2004 em Paris, o governo britânico e o Comitê Olímpico de Damakês também se declararam contrário à participação russa. Na sexta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou a hiproquisia do COI e convidou Bach a visitar Barshmut, um dos pontos mais violentos da guerra com a Rússia. No domingo, ele afirmou que enviou uma carta ao presidente francês, Emmanuel Macron, para pedir que os atletas rujos sejam excluídos de Paris em 2024. Nesta segunda-feira, o sancheré ucraniano, Dermitro Guleba, destacou que 45 das 71 medalhas obtidas pela Rússia no Jogo de Tocque 2020, conquistadas sobre bandeira neutra, já que o país foi excluído das competições pelo escândalo de Dopen, foram vencidas por atletas do CSKA, o clube do exército russo, ou seja, o exército que comete atrocidade, mata, estupra e rouba. Isto é o que o COI, ignorante, quer colocar sobre a bandeira branca para permitir que participem, destacou o ministro. De acordo com o site do Ministério de Defesa da Rússia, dedicado ao CSKA, O clube tinha quase 10 mil integrantes em 2020 e conquistou 1.329 medalhas da história olímpica.